Fala galera, sou o Flávio da Disciplina TV, vou estar mostrando pra vocês como fazer a ligação do módulo em dois canais, via fio aí, acompanhei. Galera, pra fazer essa ligação eu vou estar utilizando um radiozinho da ITEC, um radiozinho premium, e aí o que eu vou utilizar aqui é o chicotinho dele. Esse chicotinho aqui, eu vou estar ligando aqui, o amarelo e o vermelho no positivo, o preto no negativo e o azul remoto do rádio. E aí, esse aparelhinho aqui, ele vem em dois tipos de chicote. Um chicote já pra você ligar direto no alto-falante, aí ele vem com as duas saídinhas aqui. A maioria dos módulos é tudo parafusado aqui, e as saídas vêm aqui escrito parafusada. Esse aqui, ele só tem a entrada aqui, só o positivo, o negativo e o remoto, que são esses aqui. Eles vão entrar aqui direto, no caso aqui, positivo, os dois positivos, que é o vermelho e o amarelo, o negativo e o remoto. No caso, como está até pertinho, eu poderia até ligar aqui direto. E aí, ele vem escrito aqui, ó, bateria, que é o positivo, remoto, que é o remoto, que é esse azul, e o GND, que é o negativo, que é o terra, beleza? Então, esse aqui, ele vem com as saídas para o alto-falante, tá? Ó, vamos ver aqui, são um fio amarelo ou branco com lista preta e o branco normal, tá? E o cinza com a lista preta e o cinza normal. Os dois com a lista preta são os negativos e sem a lista preta, o positivo. E aqui, é os fios de entrada do amplificador, tá? Mesma coisa, aqui, na verdade, só muda que um é azul e o outro é branco, tá? Que um daqui é cinza, mas é a mesma coisa. Então, o branco sem nada é positivo, branco com lista preta negativo, azul sem nada, que é esse aqui, é positivo, e azul com lista preta negativo. E aí, nós vamos fazer a ligação aqui, vou utilizar esses aqui do meio aqui, ó, o cinza e o branco, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, vou estar ligando aqui, esse aqui já vou até ligar direto. Eu vou ligar o cinza negativo com o azul negativo aqui, tá? O cinza positivo com o azul sem listra. O branco sem listra com o branco sem listra aqui, positivo e positivo. E o branco com a lista preta, que é o negativo, com esse aqui que é o negativo também da entrada do amplificador, tá? Esses aqui são sinais de entrada do amplificador. Tá? Então, ó, como ficou aqui, certo? Eu vou só estar dando uma isoladinha aqui pra não ter perigo de bater nada e não zoar nada. E aí, eu volto pra mostrar o resto da ligação aí. Galera, então aqui, ó, já fiz aqui a ligação aqui do chicotinho, tá? Já coloquei os... A fita isolante aqui pra não ter perigo de bater em nada. Eu fiz uma extensão aqui do positivo e negativo e do remoto, tá? E eu já fiz a ligação do falante aqui também, ó. É um falantezinho que eu vou usar pra teste, tá? Aí, eu utilizei uma saída só, usando positivo e negativo, tá? E aí, a gente só vai encaixar aqui. Já tá ligado tudo certinho. Do rádio aqui também, a gente já tá tudo certinho. Só vamos encaixar. Aqui, vamos encaixar no rádio. E agora, só vai faltar a fazer a ligação aqui dos positivo e negativo. Os outros chicotes de rádio eu isolei aqui, tá? Pra não ter perigo de bater nada e queimar alguma saída por acaso, tá? E aí, aqui, eu peguei os positivo e negativo pra fazer, tá? Aqui, nesse simplificador, eu tô utilizando um cabo de 6mm, tá? Quando você for fazer a ligação aí, você sempre usa um cabo... Você sempre usa um porta fusível, tá, galera? Nunca liga direto a bateria sem ter algum porta fusível pra evitar queima de aparelho e fechar um curto aí também, tá? Como eu não tinha um cabo preto e um vermelho, o que eu fiz nesse aqui, ó, foi passar uma fita isolante pra ele ficar preto e pra ficar fácil de estar identificando, tá? Então, aqui, eu vou fazer um jumpzinho aqui no positivo do aparelho pra ligar no modo, tá? Então, positivo, eu vou ligar aqui nesse que tá escrito bateria. E aí, agora, eu vou ligar o remoto aqui, ó, que é o azulzinho, tá? No remoto aqui do meio. E o negativo, tá? Terra. Fazer a mesma coisa, fazer o jumpzinho aqui, ó, pra tá ligando o rádio. E o módulo junto. Ó, então, ligação toda bonitinha, toda certinha. Aí, na verdade, o positivo tá desligado. Galera, ó, o positivo já liguei na alimentação, tá? E aí, agora, a gente vai testar o rádio, ver se o módulo funcionou. Aí, a gente vai ligar aqui. E aí, galera, se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhe as notificações e até a próxima. E aí, galera, se gostou do vídeo, dá um joinha aí. E aí, galera, se gostou do vídeo, dá um joinha aí. E aí, galera, se gostou do vídeo, dá um joinha aí.